Júnior Som Beleza, mais um vídeo aqui da loja Júnior Som Esse cliente aqui fez uma caixa trio comigo aqui Ele já tinha o painel de modos, já tinha o cabinhamento, já tinha os modos Eu fiz só a reinstalação do som e fiz a caixa trio Então vou mostrar pra vocês um pouco aqui do projeto Ele ficou forte, tá tocando legal Um Eros de 800, duas 405 trio Uma Tarampis TA2700, uma TS400, um STX62 E uma bateria da Moura Clean de 105A Ficou bacana, vou dar um grauzinho pro pessoal ver A Moura Clean de 105, uma TS400, um STX62 E um raio de um tribo e um para a Moura Clean de 105, uma TS2 A Moura Clean de 105, uma TS4 A Moura Clean de 105, uma TS4 E um Instalação do eşitato do jeiro E aí, pessoal, deu pra ver que o grave fechado tá monstruoso, né? Vou fazer um vídeo dele aí, tocando a merda. TA2700, STX-62, uma T400, a bateria Moura Clean e a caixa aqui. Caixa feita aqui pela loja Junior Som, com aeros de 800, 2,405 trios. TA2700, STX-62, uma T400, a bateria Moura Clean e a caixa aqui. TA2700, STX-62, uma T400, a bateria Moura Clean e a caixa aqui. TA2700, STX-62, uma T400, a bateria Moura Clean e a caixa aqui. TA2700, STX-62, uma T400, a bateria Moura Clean e a caixa aqui. TA2700, STX-62, uma T400, a bateria Moura Clean e a caixa aqui. TA2700, STX-62, uma T400, a bateria Moura Clean e a caixa aqui. TA2700, STX-62, uma T400, a bateria Moura Clean e a caixa aqui. TA2700, STX-62, uma T400, a bateria Moura Clean e a caixa aqui.